Olá, você está aqui na Santa Cília TV e este é o Pessoas de Valor, um programa que fala sobre coaching, desenvolvimento humano, recursos humanos e muito bate-papo. A gente sempre traz algumas pessoas aqui que são pessoas tops em determinados assuntos para discutir essa questão do desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, profissional, e falar também um pouquinho de carreira, obviamente a gente acaba falando também um pouquinho do mundo corporativo. E hoje o bate-papo vai ser um pouquinho falando sobre desenvolvimento humano, mas também quero permear um pouquinho essa questão do organizacional, das corporações, e para isso eu estou trazendo dois super convidados, que é o Paulo Queja, que está aqui ao meu lado, e o Enoir Santos, que está aqui também ao meu lado. Eu quero agradecer a presença de vocês. A Santa Cília TV está quebrando um protocolo, ou talvez até um paradigma, porque muita gente tem escrito para a gente, jogado lá no Santa Portal, no próprio site do Pessoas de Valor, o quanto tem sido rico a discussão. E eu sempre falo para os novos convidados que a gente tem uma responsabilidade maior. Por quê? Porque se na semana retrasada a gente estava com o Christian falando lá de Orlando, falando sobre administração de tempo. Semana passada a gente estava com o Alexandre Quartzo e com a Renata falando sobre coaching vocacional. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre treinamento, sobre esse universo de treinamentos. E assim, a gente tem duas pessoas aqui que praticamente dedicam a sua vida a treinar pessoas, a formar pessoas, a melhorar a vida das pessoas. E aí então eu queria começar um pouquinho falando sobre um cara que talvez seja um ícone no nosso mundo, no mundo dos treinamentos, que é Napoleon Hill. Esse cara, em 1928, ele escreveu uma obra que ele entrevistou milhares de pessoas, provavelmente as melhores pessoas, assim, mais bem-sucedidas na época, e modelou, né, criou determinados comportamentos ou várias dicas, muito conteúdo. O livro, para quem já teve acesso à Lei do Triunfo, é um livro gigantesco, é uma enciclopédia, não é um livro. E aí esse cara veio e trouxe um monte de dicas, um monte de conteúdo que serviu de referência para muitos treinamentos por aí. Eu, no segundo Pessoas de Valor, a gente entrevistou o Tadashi, do Leader Training. E lá no LT tem Napoleon Hill, né? Então assim, o Tadashi mesmo que já treinou mais de 100 mil pessoas, usa o Napoleon Hill também como referência. E outros tantos treinamentos, tem o Marca Pessoal. Todo mundo acaba, de certa forma, bebendo dessa fonte. E Noir, fala para a gente, você que é um cara que vive, que respira Napoleon Hill, quem é esse cara? Fala, ele é um visionário, é um cara, é um futurologo como o Mike Lohan? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite para o programa, eu fiquei muito honrado por dois motivos, viu, Ari? Primeiro, pelo respeito que eu tenho por você, pelo teu trabalho, pelo teu carinho pelo ser humano. E em segundo, pelo nível e o direcionamento das pessoas que você tem trazido para o programa. Então eu me senti fazendo parte de um universo muito especial. Não tem dúvida que Napoleon Hill era um visionário. A forma como ele descreveu o modelo de comportamento adequado de um líder do futuro, antes de estar no futuro, surpreende. Tanto que os estudiosos do comportamento humano, né? Virginia Satir, Erickson, enfim. Todos, eles não conseguiram se furtar de ir, como você falou, na fonte do Napoleon Hill. Ele era um apaixonado pela expressão sucesso. Ele era um liberal autêntico. Talvez o que hoje o mercado mais precisa, a política mais precisa das pessoas com esse pensamento. Ele entendia que empreender é a chave para construir um mundo melhor. Tanto que todo o discurso dele, desde a base do início da pesquisa, é esse. E ele conseguia fazer uma coisa notável, porque embora ele fosse de origem muito simples, ele conseguia parar na frente de hoje, seria um bilionário, como o Andrew Carnegie, que se fascinou com aquela personalidade e deu para ele a missão, em 1908, de fazer a pesquisa com os grandes homens. Mas também como ele conseguiu usar aquelas cartas de referência que ele ganhou, porque uma carta de referência, ela vale muito pouco. Ela é só a chave de entrada. Como eu paro na frente de um homem como Thomas Edison, Ford, que era um cara que não tinha humor nenhum, porque Ford era o cara mais carranca do mercado, um grebel, enfim, e ganhar a confiança deles, conseguir que eles contassem a sua história. Então, de fato, foi um daqueles seres humanos que podem ser comparados com os 20 ou 30 mais notáveis de todos os tempos. Tanto que o livro, Quem Pensa e Enriquece, Think and Grow Rich, ele está entre os 10 livros mais lidos de todos os tempos. E influentes. E influentes, não é? Perdendo para poucos livros. Diário de Anne Frank, o livro do comunismo, chineso, a Bíblia, o Alcorão, são poucos os livros que superam. Tal o fascínio que desperta, mas para um público muito bem dirigido, não é? Sim. Aí, assim, ele era uma pessoa que, vamos pensar assim, um pesquisador, uma pessoa, como você falou, simples, que estava lá pesquisando, que estava perguntando sobre as pessoas, e desenvolveu um formato que depois deu origem a uma série de treinamentos, mas também deu origem a algumas plataformas mentais. Porque quando a gente fala, por exemplo, aí eu queria trazer o Paulo aqui, porque a gente tem um treinamento, que é uma referência também no mercado internacional e no Brasil também é muito bom, nessa área para empreendedorismo, para empresários e tal, que é o Empretec. Sim. E o formato do Empretec é um formato, inclusive, usado pela ONU, né? Assim, tem uma referência aí de alguns órgãos internacionais para trazer, no caso... O PNUD, né? Que é o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. Então, assim, de repente, a gente está falando tanto do Mastermind, que hoje a gente pode dizer assim, se a gente falar de Napoleon Hill no Brasil e no mundo, a gente está falando de Mastermind, né? Porque existem outros treinamentos que vão ser utilizados no Napoleon Hill, mas não de fonte direta, que não são as referências oficiais, vamos dizer assim. E também existe o Empretec no Sebrae, que forma essa visão dos comportamentos empreendedores. A gente pode dizer que, na época lá, o Napoleon, naquela época, ele já estava, de certa forma, conseguindo identificar esse empreendedorismo? E aí, como que a gente transforma, no caso do Empretec, ensinar esses comportamentos empreendedores ou reforçar esses comportamentos empreendedores? O Sebrae, ele criou... Ele foi o representante desse treinamento no Brasil e ele tinha nove dias quando nós fizemos esse curso, né? Hoje ele tem seis dias, ele foi reformulado, mas trabalha as mesmas dez características de comportamento empreendedor, que foi também mapeado por uma representante de uma consultoria americana e ela levantou quais são as características dos empreendedores de sucesso. Acho que deve ter sido inspirado no próprio Napoleon Hill, né? Mas o Empretec, ele começou na década de 90, aproximadamente, através de um banco aqui no Brasil, no Sul, que, ao emprestar dinheiro para empreendedores, trouxe essa metodologia, junto com a ONU, para preparar esses empreendedores. A metodologia, ela procura trabalhar durante o treinamento essas características de comportamento empreendedor, que não é fácil. E com a neurociência, que nós estamos aqui com especialista em neurociência, demonstra que não é uma semana, não são dez dias que vão fazer com que você mude alguma coisa. Lembrando o que o Christian falou, né? Hoje ele constrói. Como é que um hábito é feito, né? Que ele tem um tri... Qual é a química, a construção do hábito, né? E como é que eu desfaço um hábito para substituir? Então, eu tenho toda uma coragem minha, uma forma que eu faço, por que que eu fumo, por que que eu bebo café, é a questão, às vezes, de estar em volta de amigos, isso me dá um conforto, e o fumar me lembra esse momento. Pode ser muitas coisas para fazer isso. A mesma coisa quando você vai trazer comportamentos cuja pessoa ainda não tem isso arraigado, está muito distante da sua competência atual, e ele tem um passo muito grande para chegar lá. Então, o que a gente tem visto hoje é assim, primeiro, quais são os seus grandes talentos? Porque antigamente é, vamos trabalhar o gap, aquilo que você não tem? Aí o pessoal ficava a vida inteira trabalhando aquilo que ela não tem. E ficava mediano, né? Porque aí ele ia ficar bom em tudo ou frustrado em tudo. Muito frustrado, porque eu tenho que ser uma pessoa corajosa, porque empreendedor aqui é coragem. Poxa, mas eu sou mais planejador, eu não sou tão arrojado. Então, desenvolve mais o teu planejador, e, de repente, você faz uma parceria com alguém que é mais arrojado, e você faz uma junção de competências aí. Coisas do gênero, entendeu? Legal. Vamos imaginar que a gente estivesse dando capítulos para o nosso telespectador. Então, ele já viu lá constelações, ele está vendo vários remedinhos, ou várias dicas, vários conhecimentos. E aí, chegando em um determinado momento que, e a gente já abordou lá atrás, sobre chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Chega em um determinado momento que a pessoa acha que, por exemplo, quem é criativo, nasceu com o dom da criatividade. Quem é um bom orador, nasceu com o dom da oratória. Então, as pessoas acabam tendo um pouco de resistência quando a gente ouve falar em treinamento. Porque parte do princípio é assim, ah, eu vou lá fazer um empretec, eu vou fazer um mastermind, ou eu vou fazer um marca, qualquer treinamento que seja, a pessoa acha que ela vai ficar lá assistindo um monte de palestras e que, no final desse treinamento, a vida dela muda completamente e que a responsabilidade é nossa, é de terceiros. Então, eu queria, Inuir, te provocar um pouquinho para a gente entrar nesse assunto, para falar para as pessoas algo que é importante, que, assim, treinamento funciona. E aí, eu queria, então, que você, com a propriedade que você tem de ter aí, toda essa bagagem de dedicar a sua vida, hoje a gente tem aqui no programa duas pessoas que dedicam a vida a treinar pessoas, formar pessoas e, portanto, melhorar a vida dessas pessoas. Eu vou só voltar um pouquinho no que o Paulo estava falando. Ele falou sobre essa questão de treinar as fraquezas. E isso é, de certa forma, uma teimosia, porque Peter Drucker, que passou um século orientando a administrar, o treinamento Mastermind tem um, um dos nossos treinamentos, chama-se Meta-Gerenciamento, que eu enviei da vida prática e nós tomamos emprestado conceitos de Peter Drucker e ele falava, não treine fraquezas, treine fortalezas, porque para você ser top, 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 você tem que treinar aquilo que você é bom. E o Napoleon Hill falava isso lá no início da obra, como é que Ford construiu a sua fortaleza? Como é que Andrew Carney construiu a fortaleza? Cercando-se de pessoas que eram boas nas suas fraquezas, que é a base da construção do Mastermind. Eu não entendi por que algumas pessoas no caminho começaram com essa mania de querer treinar fraquezas. Porque existem talentos, não há dúvida que existe dali. Tem coisas que nós viemos para o mundo com uma facilidade maior de fazer. E quando a gente fica focando nisso que a gente nasceu com facilidade, a gente explode, a gente vai longe. Quando nós convidamos alguém para fazer um treinamento, a gente sempre procura direcionar para o Lince, que é o Liderança, Inteligência Interpessoal e Comunicação Inficiável. É como se fosse a porta de entrada do Mastermind. Porque lá o cara aprende a ser treinado. Eu vou dar um exemplo prático. Nesse sábado terminou, em Santos, uma turma do Meta Gerenciamento. E aí as três pessoas que estavam na sala que não tinham feito o Lince, era assim, chocava como eles eram diferentes dos outros. Por quê? Porque tem uma tendência a querer ensinar o que já sabem, ao invés de aprender algo novo. Porque sempre tem uma justificativa para aquilo que não consegue fazer. Ou porque sempre quer provar que outro modelo que ela já tinha, ou seja, aquela velha analogia da taça cheia. Então nós temos um treinamento para esvaziar a taça. Que a pessoa entra com o peito estufado, ela entra se sentindo rei, e depois lá pela metade ela fala, gente, como eu estava bobão no início, como eu estava transbordando vaidade. Em primeiro lugar, é preciso desarmar as pessoas. O treinar também tem a ver com essa coisa de desconstruir um pouco. Porque você estava até falando essa coisa dos hábitos, né Paulo? Aí assim, poxa, como que você vai criar um novo hábito ou tirar um hábito antigo se você continuar fazendo as mesmas coisas? Exato. Às vezes a gente recebe algumas solicitações de, olha, eu preciso fazer um treinamento para mudar o viés da minha equipe e tal, de duas horas. Assim, boa sorte. Eu não faço isso. não dá para você fazer isso. A gente faz o quê? Uma palestra de estímulo, para assim, a gente sensibiliza, sensibiliza até mudar comportamento é um negócio enorme. Então assim, quando você fala de competência, aliás, para quem é professor e trabalha com desenvolvimento de pessoas, precisa entender exatamente o que significa competência. Porque muita gente não faz a menor ideia. E as pessoas na área de gestão de pessoas estão procurando fórmulas mágicas. e isso não acontece. E na área de coaching também, muito, né? Também. Aí você fala assim, eu vou fazer um coach, quatro sessões de coach e você vai conseguir tudo. Tá bom, boa sorte. Tudo bem. Tem coisas que você constrói em menos tempo, mas depende do que você está fazendo. O que dá para se treinar? Porque a gente parte do princípio assim, dá para treinar quase tudo. Mas, por exemplo, num treinamento a gente consegue mudar comportamentos, a gente com treinamento consegue mudar hábitos. Ali você pode treinar qualquer coisa que você possa metodizar. Simples assim. Se você não tem um método, você não pode treinar. Então, o que nós temos nos concentrado em fazer ao longo de um século e um pouco mais é metodizar, é pegar aquele comportamento que se almeja e aí construir um caminho para fazer aquilo ser compreendido, fazer aquilo ser desmistificado. Por exemplo, quem inventou a lâmpada? Foi Thomas Edison, ok. Foi uma lâmpada que foi inventada. Agora, quantas inovações a lâmpada sofreu ao longo desse século? Sim. Não, e mais que isso, até na aula de criatividade eu coloco assim, as pessoas acham que a lâmpada, um dia ele teve um insight e criou a lâmpada. Ele teve que testar milhares de lâmpadas até conseguir chegar naquele primeiro. O insight veio de um ponto de partida. Você conhece a história da luminescência do filamento. Ele olhou lá, a lamparina, a luminescência assim diminuindo, ele falou, e se eu pudesse EC? Porque a criatividade começa do EC, a criatividade, a inovação é EC. E se nós tentássemos, e ele tinha esse espírito. Isso nós desenvolvemos no Mastermind em vários momentos quando nós eliminamos, banimos os participantes, por exemplo, a velha mania do sinal vermelho, de travar as ideias dos outros. Então, criar um sinal verde, um ambiente participativo. Nós acreditamos que é possível treinar tudo, contanto que tem um método. Mas quando você fala, agora você falando, me viu a palavra assim, modelagem, né? O Napoleon Hill e a própria programação neurolinguística depois com outros autores, trouxeram muito essa coisa de que assim, se tem alguém que faz aquilo e várias pessoas fazem aquilo e dá certo, então eu tento modelar aquelas características para uma nova pessoa, a modelagem. ferramentas muito práticas, então eles criaram maneiras de você praticar e manipularam essa construção de imagens mentais que afetam o que você sente. Então, numa outra linguagem, Napoleon Hill já fazia isso em sala. Já falava, sim. Quando ele construiu uma atitude mental positiva, o PMA, né? Sim. Que é o que realmente propulsionou o trabalho do Napoleon Hill. Tem maneiras de fazer isso. Sim. Então, quando você, por exemplo, estabelece uma meta, divulga ela com pessoas do teu círculo de confiança, você até começou o processo da construção de uma atitude mental positiva. É, até no comportamento em si. Por exemplo, de meta você interioriza a questão de viver ela realizada, porque a gente já realizou alguma coisa na vida. Então, o que você imagina? Essa é uma maneira que todo mundo aqui conhece esse formato. No comportamento também. Às vezes é um pouco mais demorado, porque o processo que a pessoa tem é um pouco diferente do que ele está acostumado. Então, você vai ter um caminho para trabalhar com ele, uma maneira diferente para trabalhar com essa pessoa. Mas é possível fazer. E todos os dias a neurociência demonstra, através da pesquisa, de que maneira isso é trabalhado e o que é mais rápido, o que é mais fácil. E isso tem a ver também não só com a questão neurológica, mas uma questão de individualidade. Isso eu acredito. Perfeito. Aquilo que você junta uma coisa a outra. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo rapidinho aqui para os nossos telespectadores e a gente volta depois porque eu quero me aprofundar ainda mais nisso que vocês ainda não me convenceram. Vamos lá, a gente volta já já. Eu não esperava que fosse participar de atividades tão intensas como a gente viveu aqui, onde a gente teve uma sensação muito forte de buscar sentimentos bons, sentimentos ruins. De repente, ficar muito à vontade na frente de pessoas que eu não tinha tanta intimidade, que eu não conhecia. e com certeza isso fez um bem danado porque hoje eu acordei com uma sensação de leveza enorme. Foi tudo muito especial. Com certeza eu estou saindo daqui muito mais leve do que eu cheguei, né? Muito mais conectada, muito mais reflexiva. Foi uma experiência muito gratificante e eu me senti realmente privilegiada porque eu não imaginava, por mais que eu tivesse uma ideia do que fosse acontecer, eu não imaginava a intensidade disso tudo. Então, é uma experiência de vida que eu espero que tenha sido tão importante para as outras pessoas quanto foi para mim. Gratidão. Legenda Adriana Zanotto Olá, nós estamos aqui de volta na Santa Cília TV com pessoas de valor e hoje nós temos dois super nomes aqui, duas super pessoas falando sobre treinamento e um pouco sobre mudança de comportamento. Claro que está implicado, né? Está intrínseco nessa questão do treinamento. E eu queria, nesse bloco, me aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão, principalmente, algo que eu martelo muito até nas minhas palestras, nas aulas, sobre a questão da disciplina e da organização. Porque, assim, não tem como uma pessoa treinar até fisicamente mesmo numa academia, fazendo academia assim, vou fazer meia hora a academia hoje e vou fazer dali um mês. Ou seja, ela não está treinando. Na questão de mudanças de hábito, a mesma coisa. Então, assim, ter a disciplina é fundamental. E no caso do Mastermind, aí eu queria até que você destacasse, existe uma metodologia que preza muito, né? Valoriza muito essa questão da disciplina. É tanto que quem nunca fez um treinamento conosco, no início, meio que estranha, meio confuso, porque tem uma voz dizendo 30 segundos, tem uma campainha que diz que acabou o teu tempo. E aí o instrutor te olha com uma expressão, você não compreendeu que acabou o teu tempo? Aí você recebe um feedback pontual no término. Você assume compromissos públicos de ação para usar as ferramentas. Diferente de um trabalho onde você pega um conceito e talvez um dia use. Não. nós te envolvemos que você sai da sala e essa é uma vantagem, nós temos três meses para agir. Você sai da sala com um compromisso que foi assumido público olhando para os teus colegas na sala. Mas você tem que voltar semanas depois e contar o resultado. Então tem um compromisso, né? Tem um compromisso e um resultado. A gente costuma brincar mata a cobra e mostra o pau. Não, mostra a cobra morta lá. Por isso que o índice de satisfação cresce. Porque você se vira nos 30 durante aquela semana. Você vai ter que voltar e contar com quem você fez, como você fez, quais as ferramentas propostas você usou, que dificuldade você teve de usar para ganhar um feedback, uma correção. E quando você está contando nisso, você está de pé. E o instrutor, ele não está só te ouvindo, ele fica te fazendo perguntas, mas como assim? Dá uma evidência. Não convenceu. Outra. Você envermelha, você transpira a palma da mão, dá aquele frio na barriga. Ou seja, nós colocamos a pessoa num simulador. E aí entra uma sacada ali que vale a pena comentar. Nós usamos o modelo do Colby. Colby foi um professor de Harvard e nos anos 70 ele desenvolveu um modelo que foi chamado Experiential Learning, que é uma forma de fazer com que o adulto que tem o HD, seu disco rígido já bem cheio, que ele quebre um pouquinho esse paradigma de primeiro me dê as informações. A gente faz ele experimentar para depois conceituar e fazer uma relação do que ele está aprendendo agora com o que ele já sabia e aí avaliar quais são as arestas. Porque é muito fácil dizer isso, eu já sei, mas você faz? Assim, quando a gente está falando de treinamento, a gente também está falando de repetição, de tempo. A gente já abordou a questão da quarentena, que lá no programa do Cris a gente falou. A gente não consegue imaginar e eu tenho uma crítica e assim, eu sei que meus convidados não podem fazer essa crítica às vezes, mas eu posso. Que assim, tem gente formando por aí com um tempo muito curto, sem ter essa experiência, que a pessoa viva essa experiência. Então assim, como que você vai formar uma pessoa? É a mesma coisa que falar assim, eu formo um publicitário ou um jornalista em quatro anos de faculdade e de repente tem um cara que vai formar um jornalista em um mês. E aí nos treinamentos acontece muito isso, a gente tem muitos métodos por aí, nomes, terminologias de treinamento que valorizam a curta duração. E aí de repente eu tenho um monte de amigos lá na universidade, são professores do curso de psicologia, que dão aula na psicologia, e aí fica assim, como que pode, eu vou jogar o mestrado e o doutorado desses caras fora, porque alguém está formando em comportamento em um final de semana. Como que fica essa questão do tempo? Eu tenho um programa, um programa de desenvolvimento de liderança, eu chamo de PDR, que a gente faz modular e trabalha, a questão do tempo. Você faz um trabalho, tem um tempo de vivência, aí às vezes você vai, faz um processo de mentoria com a pessoa ou no seu dia a dia ou acompanha durante aquele período lá e ele tem que ter as evidências objetivas que tem na auditoria da ISO 9000. Quais são as evidências que demonstram que acontece isso? Ah, é porque eu sei fazer. Ou não, mas então, o que você fez especificamente? Como você fez? A gente metamodela no PN. O que você fez especificamente que demonstra que isso aconteceu? Como se faz até em entrevista de seleção. Eu tive um caso de uma pessoa que falou assim, você sabe fazer fluxo de caixa? Ah, eu sei fazer o fluxo de caixa. Então, me fala de um exemplo de um fluxo de caixa. Ah, eu... Então, o fluxo de caixa ele é um instrumento ótimo, ele começou a me explicar o que era fluxo de caixa. Então, me dá um exemplo. Ah, você pode fazer tal coisa. Tá, me cita um caso em que você estava numa empresa, ele só sabia a teoria e era assistente financeiro, ele nunca tinha feito um fluxo de caixa, que é uma previsão financeira. E assim, deu para pegar a mentira no processo, sem ele fazer o exercício na mão. Então, ele generalizava muito no processo e não explicava o que que era. Isso fica muito difícil da gente entender ou aprender alguma coisa, porque senão a gente fica só na teoria. E o processo cognitivo tem um tempo. Vai para quem quer conhecer um pouco mais de competência, conhecer a taxonomia de Bloom. Lá ele fala dos níveis de profundidade do entendimento. Inclusive, palavras chaves que ajudam a entender o que que é entender, o que que é fazer, o que é desenvolver, analisar, raciocinar. São coisas de níveis muito diferentes. Competência é saber mobilizar seus recursos para um objetivo específico. Então, não adianta eu saber de primeiros socorros, fazer curso de primeiros socorros, estar na rua, alguém sofre um acidente, eu fico olhando para a pessoa que está no chão. Sim. Não que eu tenha que socorrer exatamente tudo, mas eu fico olhando para a cara dela, eu não tenho competência para isso, porque eu não tive vivência prática para lidar com situações que vão lidar com a minha parte emocional, que não é só a parte prática. Quer dizer, o treinamento também ajuda para essa questão da inteligência emocional, para a vida pessoal da pessoa. Porque aquela crença de que ela não é notada ou de não merecer ou que ela não tem esse tamanho, na sala é quebrada, porque se produz um ambiente de intimidade, de respeito, um ambiente seguro, onde ela ganha feedbacks pontuais acerca do que realmente é honesto, que ela realmente tem como competências, como valores e sem meias palavras... Ela fica mais segura, no caso. Totalmente. Muitas vezes a gente faz, oferece um treinamento e é um início. Então uma pessoa, por exemplo, foi fazer empretec, aí ela veio do empretec com um monte de conflitos. E muitas vezes a gente indica um profissional para estar dando continuidade. Então assim, esses treinamentos, muitas vezes, é um início, é como se fosse o fósforo, como você falou. É um primeiro passo para depois a pessoa se desenvolver. Antes de encerrar para entrar na agenda, eu prometi para o Inuir que ele ia fazer a agenda aqui ao vivo. Então faz um convite aqui para o nosso telespectador dos próximos eventos que vão acontecer aqui na região, no Mastermind. Para ser objetivo, vou focalizar em dois programas. Um deles é o que o Ari falou, porta de entrada, o Mastermind Lince, que vai iniciar a turma 49, quase a turma 50, já em Santos. No dia 10 de maio, às quintas-feiras, o local será o Inwork. Depois entre no nosso site, mastermind.com.br, e lá tem a agenda e tem o formulário para você solicitar a visita de um dos nossos consultores. E no dia 12 de maio, também lá no Inwork, vai iniciar o Mastermind Team, que é um produto extraordinário que nós produzimos, que é focado dos 12 aos 17 anos para a produção da liderança interna do adolescente, para ele criar referenciais próprios, tomar decisões com base nos seus próprios valores e não por movimentos de massa. Obrigado pela presença de vocês. Eu vou, então, finalizar com a agenda, com a programação dos nossos parceiros e até a semana que vem no Pessoas de Valor aqui na Santa Cília TV. Forte abraço. Agenda da semana. A agenda do programa está bem legal. Dias 25, 26 e 27 de maio acontece o próximo Arquitetando Emoções e as inscrições estão abertas pelo telefone 13 99729 1487. Dia 26 de maio acontece em Santos o workshop do Alexandre Quartos e as inscrições estão abertas. E a agenda do Dr. Roberto Debs tem vários eventos para você participar. Grupo de Constelações nas terças, lá na Sera Integral e muito mais. A agenda completa do programa você confere lá no site www.pessoasdevalor.com.br Música 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 Música